Fala aí tropinha, seja bem-vindo a mais um vídeo brabo do canal Biel dos Eventos Hoje vamos falar sobre o evento Luzes do Destino Tá dando pra entrar antecipado Sobre camisa de time, troca nick e muito mais Então fica até o final do vídeo Não se esqueça de deixar o likezão De se inscrever no canal De compartilhar esse vídeo pra geral que é muito importante Ativa o sininho de notificações também pra receber os próximos vídeos E ficar bem atualizado sobre o nosso joguinho E é isso, bora pro vídeo Hoje pra gente chegou o evento Token Royale com esses dois conjuntos Já vai comentando aí se vocês pegaram ou pelo menos tentaram pegar Porque na minha opinião esse evento não está fácil Acho que pra garantir um dos conjuntos precisa de pelo menos 2 mil diamantes pra cima, cara Porque olha a quantidade de tokens que é preciso 250 Eu vou dar um giro aqui, mano Tem essa katana aqui também, tá? Tropa que é bacana Precisa de, cara, 100 tokens E outro servidor que eu entrei precisava de 80 Aí eu vou dar um girinho aqui, ó De 79 diamantes E vamos ver se eu consigo pegar alguma coisa Um token Um token de novo Mais um token Mais outro token Tipo, não vem nem dois, cara É só um direto, tá ligado? E eu percebi que isso está acontecendo com muita gente que está testando o evento Eu ouvi vídeos de pessoas testando E isso é o que acontece, ó Dá 10 giros Pega ali no máximo 12 tokens Às vezes com 10 giros consegue pegar só 10 tokens, tá ligado? Vou tirar os restos do diamante que eu tenho aqui, ó Girei Um token de novo Acho que dá pra dar mais dois giros, ó Girei mais uma Peguei mais um token Vou girar a última aqui, ó Consegui mais um token É isso, tropa? Comenta aí se você testou o evento Se você estiver pensando em recarregar dimas É com o nosso parceiro Rei dos cões Beleza, tropa? Nesses dias eu tinha falado sobre os conjuntos Da temática do potencial Esses novos conjuntos dessa atualização OB46 A gente tá tentando descobrir Como vai chegar esses conjuntos Eu até cheguei a falar Que pode chegar em evento de desconto E tem sim essa possibilidade Mas tá vendo esse conjunto feminino? Já vai começar a chegar de graça em alguns servidores, né? Eu vou mostrar um aqui, ó Que confirmou alguns itens E tá incluído o conjunto feminino Da temática do potencial Olha isso, cara Tem vários itens ali Tem foice Tem o conjunto Cara, muita coisa mesmo É importante mostrar esse servidor, cara Que muitos eventos que rolam lá Rolam aqui também Por exemplo O evento Den Show Tá rolando lá também E tá rolando pra gente Então tem chance disso aqui acontecer Quando chegar o evento Dia do Booyah, né? Porque esses conjuntos devem chegar Só quando rolar o evento Dia do Booyah mesmo Pode demorar mais um pouquinho Mas olha só, mano Vai começar dia 2 de outubro lá, ó E já dá pra pegar esse banner aqui, ó Acho que fazendo login 5 dias A pessoa já consegue Então esses conjuntos Podem chegar em outubro pra gente também Porque vai rolar o evento Dia do Booyah Eu vou estar informando vocês com certeza Né? E o feminino como sempre Pode ser o item gratuito do evento Tá, tropa? Vamos ver direitinho A gente vai informando Vamos ver se vai chegar em eventos de desconto Ou se esse conjunto pode acabar chegando de graça Esse servidor acabou de trazer 2 punhos Olha só Tem esse punho aqui Do quinto aniversário O punho infinito Né? Que é mais ou menos Não gosto muito desse punho E aqui tem também um punho de gelo Esse evento é a loja do desejo É um evento garantido Né? E com 2 punhos você tem que escolher um deles Pra poder pegar Mas é mais tranquilo Né? No nosso servidor No dia 2 de outubro Quarta-feira Vai chegar o evento Torre de Tokens Eu vou testar aqui no canal Né? E vai trazer o punho Do unicórnio Eu vou mostrar aqui a parte do calendário Lembrando que ainda não vazou o banner desse evento Pode ser que venha 2 punhos Todos os eventos de punhos do servidor brasileiro Tá chegando com 2 punhos Então pode acontecer isso A gente não teve o banner vazado E assim Quando a Garena aposta no calendário Ela não bota os 2 punhos Vocês estão ligados já E aquela continha braba no Free Fire É com o nosso parceiro Slade Mito Tem conta com calça angelical Passes antigos Top criminal Punho E muitos itens raros Lembrando que é muito importante Você falar que veio pelo biel dos eventos E é isso, tropa Vamos continuar com o vídeo Esse aqui é o acesso antecipado Ao evento Luzes do Destino Tá dando pra entrar nesse evento É claro que esse vídeo aqui Eu peguei de um gringo do Santi Mendes Tá? Créditos pra ele Mas tá dando pra entrar antecipado no evento Eu até tentei entrar Porém não consegui Tava dando um bug, mano Aparecendo anúncios Atrás de anúncios Aí eu não consegui entrar Eu usei o link Eu até tava aprendendo ali com a Sara de Lima Tava ver o vídeo dela Ela explicando como entrar Vocês podem ver depois Se vocês quiserem Tá? Importante É claro que tem aquela chancezinha Do ban Tá ligado? Tem aquela pequena chance É muito pequeno Que eu já testei evento antecipado aqui no canal Né, mano? E nunca levei ban até hoje Então você pode entrar antecipado Ou não Se você não quiser arriscar Claro, o evento chega no dia 30 Segunda-feira Tá? Aí, tropa Tem outros itens aqui também Vocês sabem, né? O trocadix já tá confirmado pra chegar no evento Tem uma mochila rara também Que a seta ficou indicando Vai chegar no evento Caixa de tokens de arma evolutiva também vai chegar no evento Tá bom? E esses são alguns dos itens que vai chegar Tá, tropa? Tá bem básico mesmo o evento Né, eu até gostei, cara Tem uns conjuntos bacana Mas aqueles conjuntos que vocês pedem aqui no canal Infelizmente nenhum deles parece que vai chegar nesse evento Infelizmente, tá? Se eu tiver mais informações Eu vou trazer correndo aqui no canal pra vocês Então fique sempre ativo Vai rolar outro ruchadão As inscrições Começou hoje E vai ser finalizado dia 4 de outubro Pra você que quer se inscrever Se inscreva Se inscreva com o seu time Tá? Pra participar Eu vou explicar aqui qual vai ser a premiação, né? A única premiação Tá bem básico mesmo Esse ruchadão do FF Mas é bom pra quem quer ver o Mundial do Free Fire Se liga, ó A premiação você vai ganhar uma viagem para o Rio de Janeiro Para assistir ao Mundial do Free Fire, cara FFWS 2024 É bom É bom sim, mano Então você vai viajar Já vai ter o ingresso na mão E beleza, cara Essa é a premiação Mas você Marcando presença, né? Você já vai ganhar o conjunto Tecno Turquesa, tá bom? Então você vai ganhar esse conjunto aqui Só de marcar a presença Então essa é a premiação do ruchadão, basicamente Você vai no Mundial E ainda vai ganhar um conjunto Que provavelmente vai ser raro Mas eu peço pra vocês não se iludir com isso Se iludiram com o conjunto do Trident E a Garena depois deu pra todo mundo de graça, tá? Por código Então não vamos esperar muito desse negócio aí de raridade Porque muita gente se decepciona, tá bom? Então é bom vocês ficarem de boa Eu mesmo vou no Mundial Se eu quiser realmente ver Não pelo conjunto, tá bom? Mas é isso, cara Não vá só pelo conjunto Pelo amor de Deus Não faça isso E dessa vez parece que não vai ter calça gelical verde no ruchadão, né, tropa? Sempre vem essa calça aqui Parecia que era até exclusivo do ruchadão Mas não é, tá? Essa calça gelical um dia vai chegar em evento A Garena até colocou ali pra votação Junto com a amarela Só que aí votaram mais na amarela E eu acho que a verde que iria ganhar Não sei se foi manipulado, tá, tropa? Fiquei meio assim na dúvida Tá bom? Mas é isso, cara A calça gelical verde um dia vai chegar pra gente E o provável evento que vai trazer ela Vai ser o Torre de Tokens, com certeza E talvez a Garena até coloque de novo pra votação, mano Ela tem que ganhar da próxima, véi Porque ela nunca veio pra gente Olha só, tropa Recentemente chegou o emote do Top Criminal Neon Tudo grátis aqui no Token Royale Muita gente deixou passar, não pegou Mas é o seguinte Talvez os itens do Top Criminal Neon vão começar a chegar Por exemplo, tem a Granadinha Tem também skin de moto e parede gel Que quando tinha chegado pra gente Chegou por recarga de 500 diamantes Fazendo uma recarga de 500 diamantes Consegui esses itens, né É uma dúvida, cara Se esses itens vão voltar E também o Top Criminal Neon Na época tinha chegado junto com o Top Criminal Vermelho O Top Criminal Vermelho Você pegava ali diretamente Teve até uma recarga Que você pegava um token Fazia troca do seu Top Criminal Vermelho Por dois Top Criminal E você tinha o Neon e o Vermelho Então é uma dúvida ainda Se o Top Criminal Vermelho vai voltar Porque ele não tá na imagem que foi vazada Vamos falar sobre o FFWS Brasil, mano Hoje rolou o FFWS Brasil Teve até live Não sei se vocês acompanharam Eu mesmo já vou dizer aqui Que eu não acompanhei Porém eu tava sempre de olho Pra ver quem foi o campeão E se tinha acabado, tá ligado? Aí muita gente tá perguntando Se vai rolar a premiação E cara, quando rolava a premiação Logo antes da live Já uns três dias antes Uma semana antes Já ficava ali disponível no jogo A gente batia uma meta De visualizações simultâneas E ganhava os itens A Garena não faz mais isso Porque a gente não tava batendo Mais as metas Então ela desistiu De trazer essas premiações Tá, Top Infelizmente ela não trouxe No ano passado Tinha até rolado um código infinito Que sempre rolava E dessa vez também Não rolou o código infinito, né? O Fluxo foi o campeão Desse FFWS Brasil Eu acharia muito interessante Se a Garena trouxesse A camisa deles, cara Pelo menos Porque ela não trouxe Nada pra gente, cara Absolutamente nada mesmo E teve um servidor Da Ásia, eu acho Que trouxe a camisa Quando eles foram campeão de lá O time Falcões Foi campeão de lá E teve a sua camisa Veio até pra gente A gente nem precisou Assistir nada, né? Muita gente recebeu Porque deu um problema A Garena mesmo Divulgou o lugar errado Tá ligado? Então ela deveria sim Fazer uma camisa do Fluxo, cara Que além de ter se classificado Pro Mundial Antes mesmo Da final do FFWS Ainda ficou em primeiro lugar E foi campeão, né? Merece muito uma camisa Tá? Eu sei que as camisas Costumam chegar Quando um time É campeão do Mundial Mas deveria haver A camisa do Fluxo Que, cara Faria sucesso total Muita gente gostaria De pegar, né? Eu tô mostrando um exemplo Ali, uma textura Tá, tropa? E aqui tá os times Que foram classificados Pro Mundial O Fluxo ficou em primeiro lugar O time PEN Em segundo Corinthians novamente Vai estar no Mundial Ficou em terceiro E esse time Esport Ficou em quarto lugar Então esses quatro times Vai estar no Mundial E se um time brasileiro For campeão no Mundial Vai ser um desses quatro aqui, tropa E aí? Quem ganha o Mundial Se não for um gringo? Comenta aí embaixo, meu parceiro E tem um emote nos arquivos do jogo Que até hoje a gente considera Como se fosse do Fluxo, cara Porque faz muito sentido Esse vapo aí, cara Muito bacana, né? Até hoje não chegou pra gente Inclusive, quando chegar Pode ser um emote grátis, tá? Tropa A gente não sabe ainda Teve só um servidor que trouxe Foi em um Royale especial Bem estranho, tá? Mas é um emote Da raridade roxa Pode ter chances De chegar de graça Ou também De chegar pago, né? Por isso que eu falo pra vocês Ficarem ativos Que eu vou estar vazando tudo aqui no canal, tá? O vídeo vai ficando por aqui Espero de verdade Que vocês tenham gostado Não se esqueça De deixar o likezão De se inscrever no canal De compartilhar esse vídeo pra geral Obrigado por assistir até aqui Valeu, tropinha É nóis E tamo junto